Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia lá no livro do profeta Amós, no capítulo 8, versículos de 4 a 6, depois o versículo de 9 a 12. Capítulo 8 do profeta Amós, versículos de 4 a 6, depois o versículo de 9 a 12. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Ouvi isto, vós que engoliz o pobre, e fazeis perecer os humildes da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o nosso trigo, e o sábado para abrirmos os nossos celeiros, diminuindo a medida e aumentando o preço, e falseando a balança para defraudar, compraremos os infelizes por dinheiro, e os pobres por um par de sandálias, venderemos até o refugio do trigo. Acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor Iravé, que farei o sol se pôr ao meio-dia, e encherei a terra de trevas em pleno dia, converterei vossas festas em luto, e vossos cânticos em elegias fúnebres, porei o saco em volta de todos os rins, e a navalha em todas as cabeças, e farei a terra debulhar-se em pranto, como se chora um filho único, e seu porvir será um dia de amargura. Virão dias, oráculo do Senhor Iavé, em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de um mar a outro, vaguearão do norte ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso Deus anuncia através do profeta Amós uma denúncia do pecado do seu povo, o pecado nos negócios, o pecado da injustiça. Quando diz que os homens daquela época esperam passar a lua nova para vender o trigo, e vendem o trigo como algo mais pesado do que o real, defraudando, passando a perna nos negócios. Sabe, muitas vezes a gente não se atenta para esse tipo de pecado. Quando a gente quer simplesmente visar o lucro em um negócio, e não fazer um negócio justo, porque tudo na vida tem a sua justiça. Eu não posso querer vender algo e entregar algo defeituoso. Eu não posso querer vender cinco quilos de um produto e entregar somente três, falando que ali nesses três tem cinco quilos. Isto é uma fraude. E toda injustiça nos negócios que leva ao prejuízo o trabalhador, isto é abominável aos olhos de Deus. Nós precisamos entender de uma vez por todas que não tem como nós estarmos perto do Senhor se nós vivermos de mãos dadas com o pecado. Muitas pessoas têm o costume de dizer Ah, eu não preciso ir à igreja. Ah, eu não preciso me confessar. Ah, eu confesso diretamente para Deus. Mas tudo isso é enganação. Nós precisamos passar pelo sacramento da confissão. A gente precisa aprender a pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. A gente precisa aprender da necessidade de entrar num caminho de conversão. De não aceitar as coisas erradas. De não aceitar as injustiças. De não aceitar a corrupção dos negócios na vida. Quantas e quantas pessoas que são católicas e se sujeitam à corrupção. Que se sujeitam às fraudes. Que vão aceitando. Que vão permitindo que estas coisas adentrem em suas vidas. Isto é virar as costas para Deus. Isto é abandonar o Senhor. É escolher por Senhor outra coisa. O dinheiro, o poder, o prazer. A vida longe de Deus. E não é isto que nós queremos. Nós que acreditamos em Deus. Nós precisamos cada vez mais buscar o Senhor. Porque senão, todo aquele que renuncia a Deus diz a profecia de hoje para nós. Vai sentir a sede e a fome da palavra de Deus. Vai buscar a palavra do Senhor e não irá encontrá-la. O que é isto? Buscar a palavra de Deus e não encontrá-la. É ficar indiferente a esta palavra. É que você, meu irmão, minha irmã, todo aquele que nega o Senhor, todo aquele que escolhe viver uma vida de pecado, vai ouvir a palavra de Deus e esta palavra não vai fazer, não vai gerar efeito na tua vida. Não vai gerar efeito na vida daquele que obstinadamente escolheu o pecado. Nós precisamos ter esta consciência em nós, porque senão nós vamos acabar como aqueles que são jogados para o fogo eterno. Como aqueles que são colocados longe de Deus. Por uma escolha do Senhor não, por uma escolha nossa. Nós escolhemos viver para Deus ou não. Agora, em tudo, tudo, tudo de nossas vidas tem uma consequência. Também na escolha por viver para Deus ou não, também tem uma consequência. Hoje o Senhor nos convida a ter uma atitude de conversão, de mudança de vida, de buscá-lo fielmente, de buscá-lo de coração aberto. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos convidados no dia de hoje a aceitar a palavra de Deus em nossas vidas. Aceitar o Senhorio de Cristo sobre nós, aceitar o Senhorio de Deus sobre nós. Quem é o Senhor da tua vida? É Deus ou é a fraude? Ou é a corrupção? Ou é o pecado? Hoje nós queremos o Senhor colocá-lo, colocar o Senhor como o nosso Deus. Como o nosso Senhor. Como o Rei de nossas vidas. E não a corrupção, não a fraude, não o pecado. E por isso, meu irmão, minha irmã, vamos então pedir a bênção de Deus para nós. Para que por esta bênção nós sejamos fortalecidos na nossa vida espiritual, na nossa vida de retidão perante o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.